Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Criciúma pra você. E nesse vídeo você vai saber os destaques do Tigre na boa vitória por 3x0 frente ao Ituano. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Criciúma, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações quentíssimas do Tigre pra você. O primeiro destaque foi o zagueiro Rodrigo. Firme na defesa, ele abriu o placar da partida com golaço de cabeça aos 34 minutos do primeiro tempo. Não comprometeu atrás e foi eficiente na frente. O segundo destaque foi o volante Rômulo. O volante também marcou de cabeça no comecinho do segundo tempo. Inspirado, o jogador ainda marcou mais um aos 18 minutos do segundo período para a alegria da torcida do Criciúma. O terceiro destaque foi Ítalo. Jogador mais perigoso do Criciúma na partida foi dele a assistência para os dois gols de Rômulo. Aos 13 minutos, após cruzamento de Ítalo, Rômulo cabeceou para ampliar o placar. Pouco depois, aos 18, Ítalo faz levantamento perfeito para o segundo gol de Rômulo, o terceiro do Criciúma. Tá aí, esses foram os destaques do Criciúma na boa vitória por 3x0 frente ao Ituano. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Tigre, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Criciúma para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho